Música Estamos no ar, salve acelerados, bem vindos a mais, bem vindos a mais uma acelerada Onde falaremos de Peugeot 3008, falaremos de Rally dos Sertões Fórmula 1 tem muita coisa bacana para discutirmos hoje Do menor direito já conhecidos, hoje mais arrumadinho Rodrigo Machado, gostei da camisa Márcio Murta que diz ter feito a barba Cássio Cortes com uma bota estilosíssima Eu também não notei muita diferença E aqui sim a novidade, Caio Prendini, gerente de produto da Peugeot Finalmente um cara que entende de carro aqui na nossa acelerada Para ver se as nossas impressões em relação ao 3008 Correspondem à realidade, o especialista aqui no produto Obrigado aí Caio pela presença, bem vindo aí Obrigado a vocês pelo convite de a gente estar aqui apresentando essa máquina Que a gente acaba de lançar Então tá bom, vai impedir que a gente fale muitas baboseiras hoje Não é medida que eu preciso, né? E não tem como, né? Agora eu como um grande entusiasta dos trocadilhos e sacadas Por que que estamos fazendo essa live hoje? Porque é 30 de agosto 30 do 8, 3008 Day Olha só, sensacional Sensacional, homem, chega agora, vindo pra cá No caminho, aí ligou pra ele e falou Chega mais, vamos fazer Muito bom Agora, a gente tá com o 3008 aqui Que é um carro que a gente foi lançado há um tempo E até demoramos pra pegar Confesso, criei muita expectativa Lendo as matérias das revistas especializadas Que falaram muito bem do carro aí Com preço também bem interessante Confesso que fiquei numa grande expectativa pra andar de 3008 Gostei bastante, fiz até uns stories aí Que a gente vai mostrar daqui a pouquinho Mas você fez um rolê maior também Foi até Campos do Jordão, Jordans do Campão Jordans do Campão Fazer o meu rolezinho de MTB Com direito a um rola Bruto Que que é MTB? Mountain Bike Ah, bom Mountain Bike Tomei um rola bruto Que vocês viram numa celevlog Então tive essa experiência aí De pegar a On The Road 3008 Pra andar de bike Carro Galera sabe Eu tenho uma Freelander 2 Antiga É muito semelhante A questão de espaço interno Quando você rebate o banco Uma coisa muito legal que eu até falo no vlog O 3008 quando você rebate o banco Você não tem a necessidade de tirar o assento Pra encaixar o encosto e ter um assoalho plano Ele desliza sozinho e ele mesmo fica plano O que que isso faz? Com que você ganhe todo o tamanho do assento em profundidade E é aí que tá A Freelander é um carro maior que o 3008 Mas o ganho pra ser o mesmo espaço tá aí Na Freelander você joga o assento e encaixa Então você perde aquele espaço O 3008 é muito Qual é o segredo aí pra fazer esse 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 banco funcionar dessa forma? Primeiro que é a plataforma do carro É a plataforma nova, né? A plataforma MP2 É o primeiro carro que a gente traz pro Brasil com essa plataforma Então ela É o primeiro carro no mundo com essa plataforma? Não, o primeiro carro no Brasil No Brasil, tá Mas com essa plataforma a gente ganhou um pouquinho de espaço interno Em relação ao anterior Então isso permitiu a tecnologia que a gente chama de Magic Flat Que é na traseira você deve ter visto No porta-malas ele tem duas alavanquinhas Você puxa, ele deita os bancos direto Então graças à nova plataforma a gente conseguiu um entreijos um pouquinho maior Um pouquinho de espaço Permitindo já essa modularidade do banco Muito bom Agora dá uma pincelada maior pra gente tecnicamente Porque o que a gente sabe, claro Motor 1.6 turbo Conhecido THP 165 cavalos Rodas 19 Um espaço interno bacana Essa plataforma nova MP2 Isso Que mais se destaca do carro em linhas gerais? A MP2 vale um ponto a parte Porque essa plataforma ela permitiu a gente uma redução de 200 quilos no carro É uma redução expressiva Quanto pesa o carro? 1.560 quilos É um murto e meio, 200 quilos Por aí, é por aí Sem barba é um pouquinho menos Se a gente pegar a ficha técnica do carro anterior A gente não teve esse ganho de peso na ficha Porém, vocês dirigiram o carro Vocês viram que a agilidade do carro é Então, eu até Você está me corrigindo já em relação ao vlog Porque eu, quando eu estou subindo a saia de campos Eu falo, olha A sensação que eu tenho Deve ser um carro de uns 1.400 quilos E eu realmente não sabia o número Então é interessante O carro 1.560, né? O carro me pareceu 160 quilos mais leve do que realmente Exatamente É isso que a plataforma permitiu pra gente Uma plataforma mais leve Permite uma condução um pouco melhor No carro E essa gordura que a gente perdeu A gente coloca equipamento no carro Que é um carro hiper-recheado Agora, uma curiosidade minha Andando no 3008 Eles se distanciam um pouco dos concorrentes Principalmente quando você entra E vê o volantezinho pequeno Vamos usar um rápido aparte Falando que temos imagens aí Temos, temos Eu vou... Deixa eu começar Antes de você começar a falar Essas bagulzeiras Eu só falo, gente Vou começar Quem você vai gostar dos stories? Então já bota os stories aqui Que eu já vou emendar E a gente emenda falando Vamos lá Rodizio na segunda-feira Beleza Hoje vamos dar uma voltinha De 3008 Bacana Um motorzinho 1.6 Turbão Essa cor está bonita Um pouquinho aqui da traseira Eu sei Então vamos lá Olha essa foto bonita que eu tirei Já, você fala a verdade Não, você realmente até mandou bem nessa foto Já vimos onde está o seu talento, né? Já que de redator não é de fantógrafo Segue aí nos stories Até chegar no interior Que vai emendar com o que eu vou perguntar pra ele Ah, mas isso é toda uma ordem Que isso aqui é acabar com tudo, é isso? Quer acabar com a ordem? Não, isso é todo o roteiro Então tá, então vamos lá Vamos na minha pergunta do interior A gente tem um volantezinho menor Com o i-cockpit Ele se distancia muito dos concorrentes Que são bem mais caretas, né? A estratégia é essa mesmo Ser completamente diferente Sim, o i-cockpit é uma marca registrada da Peugeot Então a gente iniciou com o i-cockpit no 208 Refletiu no 2008 E no 3008 a evolução dele É o cockpit 2.0 Então vocês devem ter percebido que Em nenhum momento você tem a visão bloqueada do cluster Isso Você tem o topo e a base do volante achatado Permitindo então uma visão E uma ergonomia no carro muito boa No antigo 3008 a gente tinha o head-up display Lá na frente, aquela telinha que projetava as informações Nesse carro a gente tem o head-up display evoluído Que seria o cluster de 12,3 polegadas totalmente digital Algo inédito no segmento E isso tudo proporciona uma experiência de condução muito boa Até porque você, quando senta no motorista Você vê que tava tudo voltado pra você Então a central multimídia tá voltada pra um acesso mais fácil do motorista Você tem o câmbio, você tá isolado É um cockpit mesmo Então isso proporciona esse prazer de condução que vocês tiveram E realmente a nossa ambição é ter um carro diferente do que todo mundo tem Pessoalmente eu digo assim Eu não sou um grande fã de SUVs Eu gosto mais de um hatchzinho De um cupê e tal Mas justamente porque Eu não encontro nenhum SUV Que eu entre no carro e ele tenha um designzinho mais ousado E a última coisa que eu me senti ali Foi um SUV Eu inclusive, se tiver fácil aí, bola, no meu Instagram Ou não tá fácil? Tem que sair, né? Tá, então entre lá no Instagram, arroba cascores Eu fiz uma foto no final de semana que gerou polêmica nas redes sociais E tem muito a ver com o interior desse carro Eu falei, fazia muito tempo que eu não dirigi um carro Abaixo de, até polemizei, botei 500 mil reais Mas vamos suavizar aí 300 mil que chamasse mais atenção do que esse carro Basicamente eu acho, pelo interior Eu fui abastecer e aí fui no posto pegar uma aguinha pra pegar a estrada E quando eu voltei o frentista tava assim Ele virou pra mim Parece videogame, né? Então o interior e eu acho que o visual externo Quando você bota uma roda 19 O carro tem uma cara de carro com seito, né? Com o teto cromado, a roda grande Tá voltando aqui Eu acho que o pneu é 235 50, não é? Sabe o que ele vai te falar? Aqui, ó O Gerson vai te contar Rodas, aro 19 Perfil Pneu 235, perfil 50 Muito bem Legal, mas falo zão dele aqui Tá bem mais lindo do que eu devolvi depois Sim, bem mais lindo do que algumas fotos que eu tirei também, inclusive Que já tava um absurdo É, quando eu pego os carros e eu devolvo geralmente no mesmo estado, né? Não ao contrário de vocês Como você joga isso na sua cara? Mas, Cássio, a mesma coisa Eu parei e peguei o carro ontem, parei no posto Mesma coisa O frentista falou Caraca, agora é bonito, nunca tinha visto Já era o pessoal que tá mais acostumado Quer dizer, mais acostumado a ver carro parando no posto Fica em choque É, são vários fatores Primeiro, lógico, o carro novo sempre despede interesse, né? A roda grande, a cor dessa unidade também tá bem legal Temos mais aí, Bolinha? Vamos lá, então tem fotosílias da grada Olha, como se pode parecer, já estava um pouco mais sujo Sujou tudo Mas é... Foi uma boa causa É verdade, foi culpa sua, boa Eu tô cumprindo você Aqui eu mostrando o porta-malas aqui, ó Não perdi o step dessa vez? Grandão Aqui, opa Step embaixo E detalhe que é um carro produzido em Westeros, né? Entra no Brasil pro Porto Real, King's Landing Nunca tinha me dado ponto disso na placa Você que é fã de Game of Thrones, entendeu a piada? Você que não é, pesquise aí Eu não entendi nada que você falou Sobre o Game of Thrones, aliás, acho chato Prossiga Tem dragão Nunca vi acho chato Tem dragão O Caio gosta Tem dragão Tem dragão, eu não assisto Tem dragão e zumbi, aí perde Mas bola, eu acho que eu vou ter que assistir esse negócio aí Tá todo mundo falando muito Eu não assisto não Olha lá, olha como tá sujo Olha só o que aconteceu Lanternas de LED aí, né? Quando você... Uma coisa que eu não consigo ver enquanto dirijo O pisca, ele é progressivo? No LED? É Sim, na dianteira Isso é muito legal Uma coisa que eu vou citar também no desenho do carro É que a gente inaugura essa assinatura Que a gente já vai colocar nos próximos carros Que é essa faixa Black Piano interligando as lanternas Então isso é um detalhe que ele erga a traseira visualmente Então você tem uma percepção parruda do carro E vai estar nos próximos casos Uma curiosidade legal do carro é que as lanternas traseiras em LED Sempre ficam acesas Mesmo de dia Você não precisa ligar o freio Que é como se fosse um DRL atrás Uma tendência A gente pode dizer que o 3008 então é o carro que tá meio que Dando a pista da direção de design dos futuros modelos da Peugeot Nos próximos anos Sim, sim, e ele, como você mesmo disse Ele tem um ar de conceito Os conceitos que a gente trouxe nos últimos anos estão nesse carro Tem muitos detalhes do Fractal nesse carro Tem muitos detalhes de outros conceitos Fractal, eu lembro Esse conceito na frente é bem Esse conceito tá bem bonito O último carro que eu lembro de ter essa pegada De um carro de produção de conceito Foi justamente o Evoque em 2011 Que chegou, todo mundo tinha essa ideia mais futurista Então ele lembra um pouquinho isso também, essa pegada O que mais, bolinha? Lanternas Tem teu porta-malas, quanto de litros cabe no porta-malas? No mundo normal assim? 520 litros 520 com tudo rebatido Um bando de litros Mil e cacetada, provavelmente Mil e cacetada, legal Então vamos para o... Aí o interior Mas o mais legal é dentro, hein Aqui é nave, ó É até assim Como se diz lá em Guarulhos É nave Tecido na porta Banco com design bem diferentão Diferentão É, precisão da informação jornalista É, diferentão Diferentão Então vamos dar um detalhe no diferentão aí Dá um detalhe no diferentão Uma pergunta Esse banco, ele é couro legítimo? Sim Que é... Outra coisa que chama atenção é o nível da qualidade do couro do banco É... Cada vez está mais raro isso, né? O couro legítimo Sim, exatamente Marcas estão apelando pro... Apelando não, né? Estão... Bom... Usando mais o sintético aí Acredito que vocês tenham usado a massagem também Opa! A massagem é cheia O bom, a massagem é emocionado Eu fico emocionado, cara Que legal demais, cara Você está viajando Peguei a estrada com ele A gente foi para o interior aqui numa... Numa ação E, velho, é muito bom Você fica duas horas com o negócio fazendo assim nessas costas E como? E nos seus stories, você mostrou o ledzinho do teto ou não? Não mostrei, cara Não mostrei, mas eu mostrei mais o interior Esse led que tem mais stories do interior aí? Tem que ser, senhor Basta aí Tem banco Aqui é já aquele volantinho menor, né? Mais tradicional da Peugeot Vou mostrar aqui pra vocês Mas esse com design diferente do painel Isso aqui é bem legal Que tem os... Imitando avião É, avião Estou tipo o Munhoza na informação Imitando avião É uma tecla de piano, na verdade É uma tecla de piano, na verdade O antigo que tinha muita influência de avião Tinha o console em cima, né? É uma tecla de piano Tecla de piano Então, obrigado pela compreensão da informação Exatamente Mostra o outro Segue com os stories aí Que tem do carro na minha rua É uma tecla sem luz É uma tecla sem luz Toda essa parte do console central Esse aqui é esse carro de avião, não é? É... O design deles é pra lembrar os botões de um avião Que também tem as luzes, ó Deixar o ambiente mais aconchegante Gostei, hein? Essas são as famosas teclas de piano Não de avião, tá bom, Gerson Só pra você saber Piano, mas pode ter um avião Então, um piano Não tocou piano dando um avião? O Obama, o do Obama tinha O do Trump não Eu creio muito mal-humorado Ele não é legal Volante, a tela O câmbio que eu vou se colocar Alpha FM, eu fui Recebi comentários Bora dar um pouquinho Sobre Alpha FM, eu tenho a dizer o seguinte Estava já na Alpha FM, minha defesa Porém, não troquei Fui até em casa Fui até minha casa ouvindo Alpha FM Uma coisa legal do câmbio É que, diferente do marido dos câmbios automáticos Não tem um trilho, né? Ele é um joystickzinho Então você aperta o botãozinho ali do lado E ele volta Você aciona o drive e ele volta pra mesma posição Motoristas que não estão muito acostumados Às vezes tem um pouco de dificuldade Sim, é verdade Ainda mais porque tem que apertar o botãozinho do lado Né? É muito... A operação é muito complicada Agora mostra o do... O da rua da minha casa Tá tudo escuro lá Vamos ver se dá pra ver Eu acho que era esse aqui Deixa eu ver se é a sua cara... Antes de sair, eu coloquei no parque aqui pra mostrar duas coisas Claro O contra-giros é inverso Segundo, olha o tamanho do retrovisor Se você esbarrar em alguém e der desculpa Que enxergou pouco por causa do retrovisor Consulte o seu oculista Gil, que derruba muitos motoboys Não tem desculpa É verdade Com esse carro se você derrubar um motoboy Aliás, o Murta viu um comentário aqui interessante Que esse contra-giros Porque ele vira ao contrário Podia ser o contra-giros Ah, 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 ah Mas tem algum motivo específico pra isso? Tem um detalhe de... De stent De stent Eu como pessoa que gosta muito de simetria E tem um jeito de toque Eu gosto disso Porque aí o que acontece Você tem o velocímetro caminhando pra cá E o contra-giros caminhando pra cá Então as duas informações elas estão... Convergindo É, convergindo Mas eu confesso que durante... Dirigindo na estrada Estrada reta Às vezes você fica um pouco entediado Eu procurei a velocidade Que os dois ficam paralelos Você achou que o mais importante é dentro do limite? Dentro do limite? Você pode ver lá dentro do limite? Você pode ir pra lá, vamos lá Eu acho que um 120 ele vai pra uns 3... Não, não vai Aí reduz baixo Eu não me lembro qual era o estrada Aí reduz baixo Mas enfim, era o tédio da estrada Me fez eu pensar nisso Mas é legal que você tem vários modos ali, né? Sim, tem o visual de passar ali, ó Aí, ó Tem o visores Esse aqui é o pessoal Que você pode escolher o que aparece dos dois lados, né? Então o contra-giros ali fica... Eu ia falar mais tradicional Mas não é o caso, né? Fica bem... Continua sendo diferentão E esse é o mínimo Que aparece o mínimo É, é visão... É pra viagem longa Às vezes é bom À noite À noite Às vezes é menos luz Pois é, às vezes você só quer uma informação Você só quer saber a velocidade de fato, né? Então... É bem... Bem prático Eu acho que esse aqui Que é o pessoal... Tem o último stories? Vamos abrir já pras perguntas da galera Que é o último Calma, eu desliguei pra desligar de novo aqui Desliguei pra desligar de novo Essa animação é legal Todo taquilógico É bem... Aí bota o último aí Não, esse é o último Esse é o último Ainda que a sua casa tava sem luz Eu preferi... Ficou muito escuro Mas é isso Eu fiz lá na rua da minha casa Tava sem luz Eu fiz um stories lá Mostrando como é que fica O ambiente da cabine Com esse azul aí Fica bem... Porque ele tem esse LED no teto, né? Então acaba banhando com a cor azul Todo o interior E uma coisa muito legal É... Que o teto abre, né? É realmente um teto solar Sim Não é um moonroof É um sunroof Aliás, eu tenho uma observação a fazer Que a primeira vez que a gente atuou com esse carro Você foi limpar o... Como diz o Robinho O limpa-limpa E aí você foi limpar Foi acionar Você foi acionar Aí você falou assim Putz, você acha que tá com pouca água Lembra o que você falou? Falei Falou E não é Porque o esguicho Ele não é no capô Ele é dentro do... Isso eu achei genial também Ele é dexado Você não vê aquele... Exatamente Você não vê aquele esguicho Ele beneficia na aerodinâmica É Com pouco que seja A gente não tem aqueles... No buraco, né? E também beneficia quem anda de moto Que às vezes tá parado em tranços Ou caras Você toma um banho Sem querer Por exemplo, às vezes você tá com alguém no carona Com o braço pra fora Você quer dar um susto Você liga e não dá Não dá, né? Por exemplo, não jogava nele Agora temos dúvidas aí da nossa audiência Sobre o 3008 Curiosamente, temos até poucas dúvidas E muitos comentários O José... O Jorge Cacebi falando Eu vi esse carro na rua E vou dizer Impressionou O Lucas Titonelli Falou isso contra giros Contra giros Contra giros lembra O dos Aston Martin Que nos últimos tempos É também invertido Assim O André Nagoa disse Game of Thrones é um lixo Abraço, André Não posso dizer, gente Só que eu digo Que não despertou muito interesse Por quê? Tem dragão e tem zumbi Aí não dá pra acreditar Tem zumbi também? Tem Tem dragão e zumbi agora Mas parece que tem umas cenas Vem e grandes Você não receparou meus stories Do Kegs Landing? Ah, eu vou... Foi... Não? Eu vou botar Tá, agora eu tô no contexto Se não botar agora Eu vou botar nunca Peraí, deixa eu achar Enquanto ele tá procurando O Gabriel Ascioli disse A X3008 é o lançamento mais bonito de 2017 Independente da categoria Ah, o Matheus Sonda pergunta Suspensão é ajustada para estradas brasileiras? É, pois é A gente não falou um pouco do acerto dele, né? Que a gente tava falando dos stories É bem legal, cara Muito bom de guiar o carro É um carro muito na mão, né? Sim, a suspensão, ela... Da França Esse carro é importado da França Certo Então, quando a gente produz o carro Ele já tem uma base de concepção Destinada ao Brasil Certo Então, ele já tem um acerto específico pra cá E no caso desse novo 3008 Muita gente pergunta Ah, mas a suspensão é parecida com o antigo Que o antigo ele usava um sistema de amortecedores traseiros pressurizados Pra dar uma estabilidade melhor, etc Era até um pouco salgado No caso do 3008, não Na plataforma MP2, mais um benefício dela Os amortecedores são mais verticais Então, a gente dá uma aderência melhor E um conjunto de suspensão um pouco mais simples até Mas que não deixa a desejar Vocês me corrigam Então, o carro que roda em Paris Quando vem pra cá Já tem um setupzinho diferente A linha já tem a linha O software casa A carroça Brasil ali Países onde o asfalto São Paulo, eu falo Não existem 200 metros quadrados Visos de asfalto na cidade de São Paulo É difícil O Luciano Vanini perguntando Quantas versões e preços do 3008? Que a gente acabou... É verdade Falamos do preço Temos uma versão... Tem uma versão só A versão grife Que é o carro que vocês veem É o super completo Com o farol full LED Tem todo esse apelo de design de tecnologia A gente tem carregamento por indução Você coloca o celular ali Ele carrega sem filtro o celular A central multimídia já com Android Auto Enfim A mod 139,990 É um preço muito competitivo Para a área onde ele está posicionado Você dá uma choradinha lá Às vezes sai um negocinho a mais Mas realmente é um preço bem... São 200 unidades por menos de previsão? A princípio sim Estamos negociando um pouquinho mais Acho que não vai ser suficiente não Pela reação que a gente vê das pessoas na rua Esperamos Esperamos com vocês Que a gente tinha Com o benefício do Equipe Aquele patinete elétrico Que a gente fez E agora não tem mais patinete então Só que a gente se mexeu rápido Eu sou um grande piloto de patinete É verdade Não sei se você sabe Mas o Gerson tem um grande sucesso Eu tenho um histórico de patinete Lá nas mediações de Orlando Quase quebrei um braço Ele tem uma manobra especial Que é na área do chão Muito boa essa manobra especial dele Grande sucesso Tive muita sorte ali De não quebrar nada Depois de tinta e poucos anos Tive muita sorte de estar assistindo nesse momento Temos mais dúvidas, comentários aí O nosso Maximo Temos aqui o Digo Duque perguntando Tem alguma previsão para a versão 4x4 Ou no momento só a tração dianteira mesmo? Não, no momento a gente só prevê a versão com contração dianteira Porque é o que a gente tem mais habitualidade no dia a dia Até porque de um modo geral A SUV no Brasil a gente não tem esse uso para off-road É difícil, né? Ainda mais o carro com uma pegada mais sofisticada assim Acho que o cara vai pegar uma estradinha de terra O que tem aqui está mega suficiente Tem um perfil mais sofisticado Tem um perfil 50 Se quiser pegar uma estradinha de terra Esse pneu não é de uso misto É um pneu de carro mais urbano Um carro mais urbano Mas se quiser pegar uma estradinha de terra Vai numa boa Achou aí o stories do carro? Não achei, cara Eu próprio não achei Nem no seu, nem no dos acelerados Ah, porque no meu já era Já, já, já Entra lá Não adianta você entrar Não adianta porque Ah, é aquele que você me mandou Agora vai dar uma tração Me conhece se eu estiver errado Primeira aplicação Não, no 3008 anterior O câmbio já era automático De seis marchas Sim, já era Esse câmbio continua sendo Um AISIN seis marchas Que é um câmbio Bem reconhecido já Por sua robustez Enfim Ele tem uma relação de marchas Atualizado para o carro Para o tamanho dele Para o peso dele E nesse a gente tem Então a adesão Do seletor de marcha elétrico Por impulso elétrico Então não tem aquela grelha Que o Boal falou E a gente tem os paro-shiftes Atrás do volante Que o anterior também não tinha Tem, é Tem essa E tem um modo esporte Bem bacana também, né De segurar o giro lá em cima E tal qual uma Ferrari As borboletas são na Colônia de direção Não no volante São fixas ali, né São fixas, é Bom, Caio Acho que temos Bastante coisas legais aí Para você Mostrar para a galera Tem mais um desenho Os horas sem Velocidade máxima oficial dele São nove e alguma coisa É nove e baixo Acho que é nove e um Quem perguntou? Rodrigo Machado Então, Rodrigo Machado Guga aí Que está fácil de achar Mas um SUV Com zero a cem Abaixo de 10 Não, é O carro Então você pega Carvalho Pinto, né Que é a autostrada clássica Depois você pega A serra E é um carro Que você não Não sente falta De potência Em nenhum momento Principalmente Acho que O acerto de Quantos quilos de torque Ele tem? 24 24 quilos de torque O acerto de motor e câmbio De estar sempre na faixa Ótima de torque É muito bom A troca é rápida O software entende bem Quando você precisa Da troca Eu fiz assim Mas na verdade é o contrário Quanto a giros Ele faz assim E o torque começa A vir 400 giros Então a gente tem o torque Bem cedo É esse motor do THP Desde que ele estreou Ele foi Em todas as aplicações Em todas as aplicações Que a gente andou Ele foi Já dá pra saber Que vai render Uma coisa bacana Bom galera Vamos seguindo Temos mais dúvidas aí Pra finalizar de 3008 Tem muitos assuntos ainda Na verdade Tem uma pergunta aqui Mas é uma pergunta Que o Alexandre Martins perguntou Se ele vai ter versão Com o motor 2.0 Só que acho que o Alexandre Não está atualizado O motor 2.0 Já está sendo aposentado A favor do 1.6 THP Hoje pode esquecer A litragem Olha se o motor é turbo E mais do que isso Olha a torque Torque é a coisa mais importante Na Europa Além do 1.6 THP Tem 1.2 3 cilindros É isso? Sim Ele tem 1.2 PureTech turbo Também Sim Mas por hora A gente opta Por ter o 1.6 THP Porque é um motor Que quando vocês bem Se manifestaram É um motor muito conhecido Conhecido e bom Muito confiável Não que o PureTech não seja Mas a princípio O THP Atende todas as expectativas Do carro Deixa eu fazer uma pergunta Bola nas costas Que está fora da pauta aqui O 308 GT europeu De 270 cavalos É 1.6 1.6 turbo De 1.6 THP Também Não, não O 308 GT O R É o R É o R Que chama GTI Tem um R também Alguma coisa Que tem 270 cavalos É 1.6 THP também E aí Então a minha dúvida é Eles conseguem tirar 270 cavalos Dele em cima É o mesmo motor Então tem Para o cara que quiser Dar uma preparadinha Uma xifadinha Fazer um downpipe Fazer um downpipe Tem bastante Não posso ouvir isso Não posso ouvir isso Não posso ouvir isso Deve ser um dos motores De potência específica Maiores do mundo Porque 1.6 com 270 cavalos É mais até que Do que os AMG 2.0 Lá de 300 e poucos cavalos Então galera Vale a pena fazer um test drive Aí O 3008 é um carro Um motion drive Um motion drive É verdade Vai lá numa concessionária Peugeot Dá uma olhadinha Conversa com a galera Que é um carro bem legal Bem interessante Para você conhecer aí E pegar uma estradinha Com a família também Seguimos agora A gente tem Fórmula 1 Para falar Temos Rally dos Sertões também Mas a gente só vai agradecer A presença do Caio Que fez o que Nós raramente fazemos Que é acertar todas as informações Só sabendo o que estamos falando Na verdade Isso é o mais importante do que tudo Caio, valeu pela presença aí Obrigado a vocês Pela oportunidade Que vocês estão dando para a gente E realmente a nossa joia Que a gente está mostrando Aqui para vocês também Legal Então vamos seguindo Com o Fórmula 1 agora Coloca esse vídeo aí Para a gente fazer Melhores rádios Melhores rádios Aí da nossa Nossa querida GP da Bélgica E como bem para ele ver O Cássio Cortes Teve a vitória da Mercedes Em cima da Ferrari O Cássio Cortes O Cássio Cássio Oi Uh oh, eu vejo mais forte! Ok, está aqui Max. Fale-1, fail, fail-1, fail. Não! Ok Max, ignition P0. É isso aí, eu desculpe. Ignition P0, jump out. Incrível, eu não posso acreditar isso. Fernando, eu sugiro que o shape 4 protege os reis, só cuidado com o front-locamento. Não mais rádio, o resto do rádio. Ok Kimmy, infortional, we have a 10-second stop, go penalty for ignoring the yellow for Verstappen. I'll let you know when we're going to come in and serve the penalty. O que é isso aí? Ele está no lado da rua. Ah, come on Alonso, ele já forçou você straight off the track. Guys, what the f**k? Honestly, what the f**k is this guy doing? Front-wind broken now. Focatamos aí, exatamente no momento em que... Dá pra dar uma baixadinha aqui. Dá pra ser separado entre a Force Indy. Aí nesse caso o Renan errou, né? Porque realmente havia muito detrito na susta e era necessário essa maneira. Só pra dar um insultão, velho. Só pra dar um insultão, velho. Só pra dar um insultão, velho. P9. Sim. O Renan errou o Renan errou o Renan. Isso é incrível. O Renan errou. Estaban, o primeiro incidente, a penalti para o Perez foi para algo mais, não para isso. É o Renan errou. Porém, ele ganhou o primeiro do Renan errou. E o Renan errou. Pit isento o Ocon aí, mas a treta, o Ocon Perez está feia de ver, né? Agora o Perez pediu desculpas, né? Principalmente pela primeira, né? Pela segunda ele falou... Foi sujeito homem. Foi sujeito homem. Como dizia minha mãe, depois que eu fazia besteira, depois que inventaram a desculpa tudo ficou fácil, né? Na hora de fazer, não pensou. Ó, a grande notícia... Agora a gente tem o GP de Monza esse final de semana. É... É SL ou SLE esse GP? 500 EF. 500... Olha! É top de linha. Porque vai ser uma grande corrida. A Ferrari está vindo com motores novos. Sabe como é que chama o GP de Monza quando tem problema na sexta? E só tem a corrida no sábado e no domingo? GP de Monza hatch. Que porcaria! Que porcaria! Mas por assim... É... O que que é água? O que que ele viu já peguei aqui de fundo? Aliás, produção. Sempre foi importante ter água desde o início aqui, porque é quente o estúdio. É... O meu tio Janjão, que já apareceu aí em vídeos acelerados, ele teve um Monza hatch, que foi um dos primeiros carros, acho que foi o primeiro carro da família com ar-condicionado. Quem ia dizer? Quando ligava o ar-condicionado no carro da vida assim, ele ligava o motor e fazia assim... Uff! Tipo, perdia uns 30 HP quando ligava o ar-condicionado. Mais gente perde Monza! Ferrari com motores novos, eu acho que a vantagem da Mercedes, em Monza especificamente, é menor do que em Spa, né? Porque Spa é uma pista de curvas de alta. E Monza, apesar de ser uma pista de altíssima velocidade, ela tem poucas curvas de alta além da parabólica, né? Você tem muitas chicanes que você para e faz, como a gente diz. Eu acho que a Ferrari, de certa forma, foi a grande vencedora de Spa. Eu também, eu disse isso. Era para ela ter apanhado feio e andou muito perto. Eu acho que quem dormiu mais preocupado no domingo foi o Hamilton. É, eu acho que o Bottas, que é um cara que vem fazendo um trabalho legal durante a temporada, não fez o trabalho que ele deveria fazer em Spa, que era garantir 1-2 junto com o Hamilton. É, 1-2 não. A posição natural dele, se não dar aquela apresentada ali, teria sido terceiro. Mas ele tinha que roubar esse segundo lugar do Vettel, porque ele não conseguiu. Tem o Rodrigo Luiz assistindo aqui. Ele trouxe uma informação que eu não sabia, talvez vocês saibam. Os motores da Ferrari terão pistões de aço feitos por uma impressora 3D. Você estava sabendo disso, Geraldo? Não ouvi isso. Me parece bastante estranho essa informação. Me parece bastante... Apure bem a sua fonte aí. Como é que chama, amigo? O Rodrigo Luiz. Rodrigo Luiz. Não acredite em tudo que você lê na internet. Falando em coisas que você lê na internet, a grande notícia que deve, talvez, ecloda aí em Munza é o término oficial da parceria McLaren-Ronda com a Renault passando a fornecer motores para a McLaren, a Honda passando para Toro Rosso e essa é a manobra que possibilitaria a permanência do Alonso na McLaren. O Alonso, a posição dele é uma só hoje. Que dá para dizer, hoje, 32, 3008 day. Ele não anda mais de motor Honda. Isso já está decidido. Nem que ele não ouve demais. Não, não. Se a McLaren conseguir se livrar do motor Honda, ele pode ficar na McLaren. Se a McLaren não conseguir se livrar do motor Honda, ele vai sair da McLaren. Vai fazer alguma outra coisa na Fórmula 1 ou fora dela? Até ir para Renault, enfim, alguma coisa. Mas ficar com esse motor de dentista fica complicado. Não, e outra. Ele está enxovalhando de críticas. Gostou dessa palavra? Eu pensei que você ia falar que ele está fulpo e estola. Ele está fulpo e estola, mas, assim, tudo bem que ele esteja puto. Mas eu tenho a nítida impressão de que ele está reclamando, está cornetando no rádio do jeito que ele está para provocar alguma coisa. Para, talvez, provocar o rompimento Honda e McLaren. Para um japonês ouvir lá de Tóquio e falar assim, chega, acabou. A grande coisa que ele fez, até do ponto de vista... Eu sou um grande fã do Alonso, mas ele fez algo que é bem questionável do ponto de vista ético. Que ele estacionou o carro. Seu carro tem nenhum problema. Pois é, pois é. Foi constatado que não havia nenhuma falha mecânica. Ele simplesmente cansou de tomar uma porrada na reta ali. Não, e do ponto de vista ético também é muito questionável as críticas da própria Honda. E quer queira, quer não. Por mais que ele ganhe 50 milhões de euros por ano, ele é um funcionário pago pela McLaren e pela Honda. Ele está falando mal para o mundo inteiro das empresas e da empresa que está ajudando a pagar o salário dele. Eu acho que falar uma vez, falar duas, falar desse jeito... As presepadas são assim... A gente estava até comentando, eu e o Bola e o Segal, a falta de gerenciamento de comunicação da Honda é inacreditável. Porque o cara é simplesmente... A Honda é a montadora que está com mais problemas ali na Fórmula 1. E, ao mesmo tempo, é a que você vê mais falar. Você sabe tudo o que está acontecendo. E cada fonte? Eles mesmos. E o nosso problema é que o dinamômetro de um cilindro dá tudo errado. E aí havia a versão 4.0 para essa corrida e não deu. A gente veio com a 3.5, com a 3.5. Você sabe se a Mercedes estava andando com a 3.78 ou a Ferrari estava com a 4.77. Não sabe nada. O assunto interno deles. É óbvio que não. Isso é um assunto de economia interna. E a Honda, de forma incompreensível, joga isso no ventilador. Joga e fala. Ela se joga, ela se bota em uma posição que eu vivo. Eu acho que é um desespero tentando justificar que agora vai. Não, não. O problema era esse, agora vai, agora vai. Mas é realmente dramática a situação. Inclusive, vocês querem ter uma noção de que... A Mercedes hoje tem duas mil pessoas trabalhando no projeto Fórmula 1. Porque os motores são construídos na Mercedes HPE, High Performance Engines, que é a antiga Humor. É... Então, são os caras que constroem os motores. Para Williams, para Force India e tudo mais. Então, não na equipe Mercedes, mas no projeto Mercedes Fórmula 1 são duas mil pessoas. É... Mudou o regulamento agora? Não mudou o regulamento. A FIA foi em cima dessa questão de queimar o óleo. É... É... A Mercedes tinha essa questão aí de estar queimando o óleo. Enfim, a partir da próxima etapa, são 900 ml de óleo. Se consumir mais do que isso, vai se presumir que está havendo consumo de óleo como combustível, para ganhar performance... Caraca! E... É... A equipe vai ser punida. Até agora, essa tolerância era de 1.200. Então, estamos falando de 300 ml de óleo ao longo, não sei se era no final de semana ou da corrida. Só que a Mercedes estava com motores novos para essa etapa. 3.72? O 3.68. O que que teria sido o lógico? E-mail. Já mete o motor do regulamento. De 900? 900. Eles fizeram uma especificação específica para a SPA, para aproveitar esses 300 ml de óleo em SPA e vão vir com outra especificação em Monza, adequada aos 900. Alemão, né? Alemão com dinheiro. É... Um orçamento, né? Vinícius Fonseca aqui trazendo também, lembrando, é o Massa mandou bem pra caramba em SPA. Puta corridaça. Corridaça dele, né? É, andou bem, mas pontuou onde pontuou devido a cagada monstruosa aí da Force India. É, mas o fim de semana começou horroroso pra Williams, né? 16.8. É, foi bem. É, não, mas eu digo, é um resultado enganoso. Assim, sim. Não é onde a Williams tem condição de andar hoje. O Verstappen abandonou também. A cagada das duas Force India. Pelo menos dois caras, três, né? Se você contar... Uma Force India abandonou, a outra teve que trocar o bico, que foi o... Não, os dois terminaram atrás dele. E o Verstappen porque quebrou? É, mas eu nem considero o Verstappen. O ponto é o seguinte, na briga, qual é a briga da Williams hoje? A Force India, olha que loucura, a Force India tá totalmente fora de alcance pra Williams. A Force India, ela é o quinto colocado... Quarto. Quarto colocado com cento e poucos pontos. E a Williams é a quinta com cinquenta e oito. Se não me engano, o número é esse. Só que da Williams em quinto pra Haas, em oitavo, tá ali nessa briga. Williams, Renault, Haas e Toro Rosso. Essas quatro equipes estão separadas por onze pontos. Então, a chance da Williams terminar em quinto ou em oitavo, e olha a diferença que é disso em Mundial de Constituição, falando de dezenas de milhões de euros, é a mesma. Pra todo mundo ali, tá todo mundo no bolo. E, em performance hoje, a melhor dessas é a Renault. É o Huckenberg, especificamente. É o carro que tá indo mais rápido de todos esses. Eu tava olhando aqui hoje na Autosport, que o pessoal elogiou muito. O pessoal da Renault elogiou o Palmer, finalmente. Parece que ele fez um bom final de semana. Tadinho do Palmer, né? Quando tem um bom final de semana, cagam tudo pra cima dele, lavam o circuito pra fora. Ele não tomou Palmer. No treino deu perinha dele, né? Na classificação. Porque ele... O cara tava falando, que não tava na aspa lá da Autosport. Ele, a temporada toda, ele vinha tomando seis, sete décimos do Huckenberg em todas as situações. É muito. Nesse final de semana, ele botou três, quatro décimos na frente. Ah. Em todos os negócios. Até o Q3, que ele quebrou e não pôde fazer. E aí, na corrida, o Huckenberg voltou a ser melhor. Eu acho que foi nos treinos, na corrida, eu acho que foi nos treinos, tava mostrando o placar de duelos internos ali. Dizer que o 8x3, né? Aquela coisa tá... 12x0. 11x0, no caso. Não. Até aquela classificação, era 10x0. Não, 10x0 se você considerar a classificação. Classificação. O treino livre da Bélgica foi a primeira sessão pronometrada do ano em que ele terminou na frente do Huckenberg. Não, 10x0 é... Se você somar todas as sessões, então, era 45x0. Mas você quer ver outra. O Van Dorn com o Alonso, se não me engano, foi 9x1. É... E o Van Dorn teve o contrato renovado, né? É, mas o Van Dorn, ele não tá classificando bem esse ano, mas ele tá fazendo boas corridas. Boas corridas. O pace de corrida dele tá bem mais próximo do do Alonso do que o pace de classificação dele. É, o Fernando Baganesso falando que a Fórmula 1 tá horrível. Eu não acho que a Fórmula 1 tá horrível. Oh, como assim? O Almo esse ano que tá bem legal. Exatamente. Agora, se você for comparar com o MotoGP, MotoGP é uma outra pegada, né? MotoGP, vamos aproveitar pra falar um pouquinho de MotoGP também. É, sensacional. A última etapa agora em Silverstone, mais uma vitória do Dovizioso. E o Dottori? O Dottori vinha bem e, segundo até o que eles falaram, alguém brincou no Yamaha, precisa encurtar as corridas em 5 voltas. Que é onde, em um dado momento da corrida... Tá velho, Dottori. Tá velho. Tá velho, mas a Yamaha perde performance no final também. Mas por que é só a dele e a do Vinales? O Vinales tava com um pneu macio e ele com um médio. Ou seja, ele que era pra ter tido melhor performance no fim. Mas eu acho que o Vinales apostou, botou o pneu macio na traseira, que em tese desgasta mais, mas é mais rápido. Só que não desgastou o suficiente. Não tinha mais velocidade no final. Quem aposta o pai do Maverick Vinales, né? Você bota o nome do seu filho de Maverick. Será que o pai dele é o Mustang? Não. Maverick em inglês, pra vocês entenderem, porque o carro chama Maverick ou Maverick e o personagem do Top Gun. Maverick é o desbravador, é o aventureiro, o herói, né? Se você bota esse nome no seu filho, ou ele vai ser piloto de caça, ou ele vai andar de modo GP. Aí funcionou o nome. Se o seu filho for colocar outra coisa, imagina você... Cuidado com o preconceito como uma profissão aí. Não, qualquer coisa, você é gerente de... Supermercado. Mídias sociais do Acelerados. Gerente de mídias sociais do Acelerados, como o Márcio Murta, você se chama Maverick Murta. A combina não dá, né? Pô, ia ser legal. E o Maverick é o nome de... Touro? De uma raça? De cavalo. De cavalo? Tá. Maverick Murta, ele é quando ele entra debaixo do gol dele, e olha o que aconteceu. E aí ele começa a desbravar tudo lá. Eu fiz inclusive uma... Uma... Levantei um ponto importante. É... Você levantou? Levantei dois meses depois da Fórmula 1, uma corrida de MotoGP no mesmo lugar, novamente lotado, né? Se a gente tivesse uma MotoGP dois meses depois da Fórmula 1 em Interlagos, botaria? Sim, porque eu acho que são, por incrível que pareça, são públicos diferentes. São muito, muito diferentes. Eu conheço muita gente, até por estar inserido nesse meio de corrida de moto, que é completamente fanático por MotoGP, e não dá a mínima pra Fórmula 1. Mas tem 70 mil deles, pra encher uma pista domingo, cobrando ingresso mais barato a, sei lá, 300 reais. Aí sim, aí eu acho que você teria sim. Até porque no Rio de Janeiro quando tinha era um grande sucesso, né? Mas eram outros tempos, os ingressos eram mais baratos. E o Rio de Janeiro é uma cidade muito mais legal. Lá em Alligator to the Other. É... Jacaré Paguá. Olha, além de MotoGP em Fórmula 1, tivemos outra coisa interessante em termos de automobilismo. No Brasil, é... Sertões... Por que tivemos bola? Ali dos Sertões, é... Ali dos Sertões, mais uma edição. Deixa eu... Coloca aí. Um compacto do... Um videotape, na verdade, né? Que pena. Da última etapa. Os vencedores, né? Pena. A gente teve o Christian Baumgart com o Beco Andrade vencendo nos carros, o Jean Azevedo nas motos. Mas... Eu acho que quem sai como grande vencedor moral desses Sertões é o Giga, o Spinelli, com esse projeto novo do Mini X-Trade. Que ele foi basicamente... Ele ganhou todos os dias, basicamente. Só que ele teve um problemão no primeiro e não conseguiu recuperar. Mas ele foi o cara que... O Christian e o Beco, que venceram no geral, eles não ganharam nenhum estágio, né? O... Foram ali e só com o dinheiro. Só complementando aqui. Você falou do Christian Baumgart e do Beco ganhando entre os carros, o Jean Azevedo nas motos. Nos UTVs ganhou Bruno Varela e João Arena. Nos quadriciclos Diogo Zonato. E é... Só quatro categorias. E também não pudemos estar nos Sertões... Estar estranho. Não pudemos estar estranho. Uma pena. Compromisso não nos permitiu, mas... Tomara que o ano que vem a gente consiga estar lá. Se você quiser arrumar uma L200 aí pra gente acelerar... A nossa questão com os Sertões é a mesma da Sprint Race, né? Pra 2018, no caso. Pra 2017 a gente está resolvido. Mas é você, empresário de sucesso, que quer divulgar a sua marca numa grande plataforma para apaixonados por gasolina e adrenalina, estamos aí. Aliás, no Sprint Race há espaço para patrocinadores ainda em 2017. Cota A e B estão vendidas, porém a cota C pode ser sua. Mande um e-mail para contato arroba acelerados direto. Não, não, e-mail para contato arroba acelerados ponto tv. Mas o Sertões é uma festa muito legal. De 25ª edição, né? De 25ª edição. Aliás, esses relógios aqui... Estamos no vídeo ou estamos com a... No vídeo. É... Volta para o estúdio então. É... Aqui estamos com o relógio da H-Sterne de 25 anos do Rally dos Sertões, né? Teve uma edição especial aí. É... É... É bonito a gente ver, né? É uma coisa no esporte a motor. É bonito. Mas no esporte a motor brasileiro você durar 25 anos ininterruptos é difícil para qualquer coisa. E legal, além de, por exemplo, o GP de Interlagos dura mais do que 25 anos, mas uma iniciativa Não dura mais do que 25 anos. O GP do Brasil dura mais de 25 anos. Mas uma iniciativa própria, né? O Rally dos Sertões é uma coisa nossa. É verdade. Já dura mais de 25 anos. Já 27 anos. Desde 1990, né? Interlagos. Desculpa. Bola te interromper. E... Me interromper e... De forma errada. É... É... Mas então... O Sertões é uma coisa... Uma produção nossa. Uma ideia brasileira. É muito legal dar certo. E ter funcionado bem durante todo esse tempo. Seguimos torcendo bastante aí pelo Sertões. Um dos aí... Assim como... Eu tava olhando o Cascavel de Ouro. É... Que vai acontecer agora em novembro. Aí você pega a relação dos vencedores, né? Aí tem fulano de tal, ano passado Ford Fiesta. Beltrano de tal, ano retrasado Volkswagen Gol. É... Cicrano. Quatro anos atrás. Mercedes AMG GT. SLS AMG. Porque foi no ano da... Na época do brasileiro GT3 ainda existia. O Cascavel de Ouro fez parte daquele campeonato. Então... É... Dá essa disparidade. O Sertões viveu um pouco isso, né? Ele teve uma fase em que ele foi a prévia do Dakar. Uhum. Então a equipe de fábrica da Volkswagen com os Touareg vinha pra cá. A Carlos Sainz e tudo mais. É... Hoje a gente não tem mais tanto esse envolvimento internacional. Mas continua sendo um grande evento. O Carlos Sainz já corre desde essa época. Eu sei que é o Junior que está na F1. Ah, o Sainz é o bairro do Carlos Sainz Junior, né? É. O Carlos Sainz Senior, né? Isso. Carlos Sainz Senior. Assim como você é Gerson Campos. Filho? Filho. Eu não sou Junior. É importante dizer isso. Meu neto. Meu pai não queria que chamasse o Juninho. Ah, o Gerson Junior. Ia ser bem ruim o Gerson Junior, né? Agora vamos falar um pouquinho de grade. Segunda-feira tivemos aí o Carlos do Capiroto. Demônio. Que a gente mostrou... A gente mostrou um pouquinho na semana passada, né? Te mostramos rapidamente. Eu posso fazer uma observação pra vocês? Olha pra trás. Olha o novo YouTube, gente. Que louco. Mudou. Mudou. Eu tinha anotado que mudou o logo aqui, rapaz. Mudou, mudou tudo. Eu acampaguei pra caramba pra conseguir mudar os usuários ali em cima. Mudou. Aliás, o Corse do Capiroto, muito obrigado, já está com quase 200 mil views. Arrebentou de views aí. E pelo que a gente está percebendo, vocês gostam muito desses carros nacionais preparados. Estou correto? Se vocês acham que sim, que devemos ter mais nacionais preparados, digam aí nos comentários pra nós. Dizendo assim, nacionais preparados, nacionais preparados, nacionais preparados. Falando de grade, amanhã temos a Selecopa das Confederações, é isso? Hum... Uau... Toda live é a mesma coisa, né? A gente fala de grade, aí os dois dão até amanhã. Eu disse não. Toda live é a mesma coisa. Eu estou brigando com vocês. Amanhã sprint e sexta-feira a série de transformação. Positivo a transformação. Então, vamos lá. Amanhã, é... A epopeia em condições que me lembraram o GP do Japão de 1976 em Fuji, né? Em que Nick Lauda e James Hunt tiveram ali a sua disputa. Eu sou o James Hunt. E... Você vai dizer quem é o Nick Lauda? E Nick Lauda disse... Eu aceito 20% de risco. Não mais. É... É... Mas então a sprint num temporal em Curitiba e na sexta-feira, a primeira parte do... Vem aí, aliás, também dando uma satisfação ao nosso público aqui. É... É... Éramos para ter tido o Aceletrack Day com o nosso Aceletcarro 306 Rally, que está sendo feito lá pela Junk Station com o apoio do Mercado Livre na Aceletransformação. Porém... Está uma treta bruta, velho. O carro está com muitas... É... Um projeto mais complicado do que o esperado. E agora a nossa previsão é de que o... A gente leva esse carro para a pista no dia 13 do 9. Mas vocês vão ver um pouquinho do quão complicado estava essa treta no vídeo parte 1, que acontece agora, na sexta-feira vai ser publicado. E já fica um esclarecimento aí para a galera dos comentários que... Cadê a parte 2? Cadê a parte 2? Eu imagino que... Espero que venha. Na semana que vem, até o dia 6, né? Ferradão e tudo mais. Exatamente. Lembrando, o mais engajado na história, hein? O mais engajado na história. No Instagram é uma vaga e o mais engajado no Facebook Acelerados é outra vaga. Estou cuidando disso. Mas é... 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 É, mas realmente na sprint a gente só se ferrou quinta-feira, vocês vão ver isso daí? Mas eu vou salvar dois resultados aí de baixo condições. Só concluindo, desculpa, Bola. É, o assunto Mercado Livre e a Celia Transformação. No sábado estaremos no Mercado Livre Experience, no Expo Imigrantes, fazendo uma live de lá e você vai ver, se você quiser comparecer ao evento, em primeira mão vai estar lá o nosso pejozão. Pelo menos a casca eu sei que vai estar bonita. Por dentro eu não sei se vai ter dado tempo de terminar, porque segundo o nosso grande Jonas da Junk Station, mais de 1 kg de excrementos de roedores foram extraídos do carro. 1 kg de excrementos. Só de roedores ou tinha alguma coisa... Aparentemente era só de roedores. E é legal o indicado do vídeo, que não foi ao ar ainda, que ele puxa um fio de alto-falante saindo do paralango. Da caixa de roedores inteira. Isso aqui é um fio de alto-falante. Eu não sei o que é isso, mas eu vou descobrir. Então, só por aí imagina o tamanho da treta. Eu chuto que o seu 360 está mais mal cuidado do que o meu Gol. E a hora é que isso é difícil. Vamos fazer uma cele-vlog com o seu Gol, galera? Ah, pra isso você precisa lavar o carro, né? Ou não. Uma graça talvez seja fazer ele como ele é mesmo no dia a dia. Do jeito que ele é. Tá. Então é isso, galera. Quinta-feira teremos mais recados? Eu só fecharia com um comentário ou pergunta da galera aí. A gente acabou só falando de 3008 e na segunda parte a gente não abriu. É. Eu vou falar aqui, o Shulian Gamer tá perguntando. Cadê o meu Showdown? Cadê o meu Showdown? Então vamos explicar. O meu Showdown é agora uma exclusividade do Marceline News. É. Na verdade, na live a gente fez isso durante um tempo. Mas eu não tinha nem o nome meu Showdown. Eu tinha nem o nome. Agora é uma exclusividade do News. Então, se você está interessado, tem que botar o carro lá no post que a gente faz, que inclusive foi no ar ontem, porque a gente vai gravar texto agora. E... Na verdade não, né? Na verdade, você pode postar o seu carro em qualquer momento dentro dos acelerados com a hashtag meu Showdown. Facilita se for esse post, mas... É, facilita bastante o meu. É, a vida é o funcionário de você clicar uma vez numa hashtag. É, exatamente. Problemas é difícil. O Daniel Skajkowski falando aqui, mais valor que você dá, por favor. Velho. O... Meu amor, Gerson. Oi. O Hector tá falando assim, ó. Vlog, gol do bola versus gol do multa. O que você acha? Você acha que vai dar certo? Cara, tem que marcar perto, né, esse vlog. Não, o meu carro vai longe. É, não. Tem que marcar perto de um lava-rápido. Posso falar? Tem que marcar perto de um lava-rápido numa área próxima daqui, né? Posso contar um segredo pra vocês? Uma coisa que vai ser uma humilhação pública no meio da live? Participar do track dele lá no dia 20 de agosto. Hum... Aí molhou o carro e quebrou. Molhou o carro inteiro, velho. Aí, ontem deu pra... Entrou água dentro? Entrou água pra cacete, porque como eu... Mas carro não pode molhar, não foi fabricado pra isso. Exatamente. No meu carro... O que aconteceu? Mas a água nem é o problema. O problema foi que ontem fui no meu apartamento e o carro tá parado lá desde então, porque eu não tava usando... Dentro do apartamento? Não, não, não. Caramba, o seu apartamento tá grande, hein? Eu não consegui falar. Comeu a subir a escada. Tava lá na garagem do prédio onde eu moro, onde eu habito. Fui na banhada no carro pegar umas coisas. Quando eu olhei assim, abri a porta do passageiro, eu olhei no chão um filete de óleo. Eita porra! Rapaz, abaixei na frente do carro, bateu uma poça de óleo debaixo do gol. Eu olhei e falei... Hum... Não vou olhar pra isso agora. Então... Tá lá ainda? Tá lá parado, não liguei o carro. Falei, peraí, depois eu vou ver, depois eu vou ver, depois eu vou ver. Eu acho que você já chegou no ponto de que isso não é mais uma surpresa, né? Não, cara, essa foi. Porque são surpresas diferentes, entendeu? Mas enfim, desculpa, podem continuar. Uma caixinha de surpresa. Bom, eu posso falar muito que nesse momento meu carro tá lá na armada performance. Sem nem mapear. Eu não sei se eu vou começar... É melhor você num vlog, porque se acontecer alguma coisa com o seu carro, com os leitores, os espectadores. Exatamente. Mas, em minha defesa, eu não estou fazendo nenhum tipo de alteração mecânica, apenas... Profunda. É só... Softwarezística. E vocês geram em breve. Tira o carro já ficando. Volta rápida. Sim, a gente vai ter com o carro modificado, já tá lá na armada. Quando ficar pronto, vamos gravar. Semana que vem, inclusive, isso em breve, no Acelerados aqui. Então é isso, galera. Quinta-feira tem Sprint Race. Fiquem ligados aí nas novidades da nossa grade novo YouTube pra você. Não se esqueçam de dar aquele like e aquela compartilhada. Se você caiu de paraquedas e ainda não é inscrito no Acelerados, inscreva-se já. Semana que vem não estaremos de volta. É verdade. É importante dizer isso, porque na quarta-feira teremos uma gravação no Velocità, que nos tomará todo o tempo do mundo na quarta, quinta e sexta, né? Quinta-feira, sexta-feira. Segunda e terça temos outras gravações. Então, inclusive, estamos dos justificantes para os nossos chefes aqui, porque não teremos mais semana que vem. Estamos pegando o carro, vamos estar confusos, vai estar uma loucura. Não teremos live. Porém, temos... A bola vai estar toda patrulhada. Teremos Pocket Lives feitas no nosso Instagram durante o almoço, né? Para atualizar vocês do humor da bola. Se o bola está bem naquele dia, se ele não está... Mas como vai ser? No dia da gravação ou no dia da gravação? Não, no dia da gravação não. Na segunda, na terça, a gente vai fazer Pocket Lives aí no Instagram do Acelerados. Mas, na outra quarta-feira, voltamos com a live. Tá bom? Valeu, galera. Até quarta-feira outra. Mas fica de olho nas Pocket Lives no Instagram. Nois! Hello! Tchau! 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 Tchau!